Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games e player, hoje eu trago para vocês um vídeo de como que vocês resolvem esse problema chato e crônico na realidade do Nintendo Switch, que é esse problema de drift, ou seja, que é esse problema aqui que o controle ele fica puxando para o lado sozinho, tanto o analógico direito como o analógico esquerdo, que é o que está acontecendo aqui no meu caso. Então player, fique no vídeo aí que eu vou explicar o que você precisa para arrumar esse probleminha, é super fácil e como que você faz, beleza? Então segue no vídeo aí. Então player, seguindo aqui, mais uma coisa, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, coloque aí nos comentários se esse procedimento funcionou para você e dê os seus comentários, beleza? Então player, o que a gente vai precisar aqui? Primeiro, álcool isopropílico, esse álcool isopropílico é especial para limpeza de metais e componentes eletrônicos, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o álcool isopropílico aqui dentro, você vai precisar de ar comprimido, se possível, ar comprimido em aerosol, tá? Na realidade isso aqui, para a gente tirar toda, fazer toda uma limpeza em volta aqui, né? E lá dentro também, para a gente tirar o máximo de resíduos resíduos possíveis que possam estar atrapalhando aí a movimentação, tá? Do analógico. E por último, um palito de dente, tá? O palito de dente aqui é principalmente para a gente levantar, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas tem uma borrachinha aqui, ó, e a ideia é levantar essa borrachinha, é que ele tá focando lá atrás, mas aqui, ó, levantar essa borrachinha para a gente aplicar o álcool isopropílico e fazer a limpeza também, a gente vai fazer a limpeza antes. Se você não tiver o ar comprimido, tá, Player? Você pode assoprar, só cuidado, né? Para não deixar entrar nenhuma gotícula lá dentro, tá? E pode prejudicar também. Cada um desses aqui custou em torno de 20 reais, reais, então eu comprei pelo Mercado Livre e se você for em alguma casa de material de construção, você deve achar isso muito mais barato aí do lado de vocês, beleza? Então vamos lá, primeiro fazer a limpeza. Deixa eu abrir aqui. Geralmente eles vêm com esse caninho maior para fazer a limpeza, né, Player? Então primeiro eu vou fazer a limpeza que tem aqui fora, tá? De tudo que é resíduo que tem aqui fora. Então vocês podem ver aqui, ele dá um jato mesmo, tá? Dá até uma subiada aí. Depois eu vou levantar aqui um pouquinho e fazer essa limpeza lá dentro também, para tirar o máximo de resíduo, tá, Player? Isso é importante. Deixa eu tentar fazer de outro lado aqui, levantando. Vocês podem ver aqui, vocês conseguem, deixa eu tirar essas coisas aqui para a câmera focar melhor no que a gente está fazendo aqui. Então vamos lá fazer a limpeza aqui. É uma borrachinha super mole, tá, Player? É só para proteger e não deixar entrar nada aqui, tá? Então, vou até fazer desse jeito aqui, você consegue ver até um negocinho branco que tem ali dentro. Essa é para tirar o máximo de pó que existe ali, tá? Vou fazer desse lado aqui também. Beleza. E aí, Player, o mesmo procedimento que a gente vai fazer agora é colocar o álcool isopropílio lá dentro, tá? Da mesma forma, coloque em pequena quantidade, tá, Player? Não precisa colocar muito não. Cuidado que esse é um produto inflamável, tá? Então é importante fazer longe aí do fogo, tá? E de novo, levanta um pouquinho aqui com o palito de dente, né? Essa borrachinha, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, mas tem quase que uma película aqui, uma membranazinha. E agora eu vou colocar bem ali dentro. Não precisa colocar muito, tá, Player? Colocou, gira. É até mais do que eu imaginava, mas não tem problema. Colocou, gira bastante. Espera secar, tá? Não precisa colocar direto ali. Ele é um álcool, tá? Ele seca rápido até. Então, espera secar um pouquinho. Vou dar uma assoprada aqui. Só pra tirar... E melhorar aqui. Isso, Player, já deve resolver definitivamente o problema ali, se não for nenhum problema mecânico, um problema técnico ali do... Da questão do analógico, tá? Agora, acredito que já deve ter limpado bem. E esse é um procedimento, Player, que é legal sempre fazer de forma periódica pra você manter limpo o seu controle e evitar que se acumule muitas coisas ali dentro, beleza? Agora vamos colocar ele lá no Nintendo Switch, né? E ver qual foi o resultado. Vamos lá, então. Acabamos de fazer o teste aqui, Player. Vamos colocar agora o Joy-Con esquerdo. Aqui. E já vamos fazer o teste. Ele tá exatamente na parte onde a gente parou ali. E aqui vocês conseguem ver, ó. E eu digo pra você, Player, que ele tem bem menos resistência do que tinha antes, tá? Uma coisa... É bem... É bem sutil. Mas... Vocês veem, ó. Que ele não... Pegando bem de levinho aqui, ó. Ó. Que ele realmente tava puxando bastante. E... Agora, ó. De boa. Problema resolvido. E de forma simples, Player. Não precisou abrir, não precisou fazer absolutamente nada, né? Que levasse algum risco aí pro teu Switch. A gente sabe que o Switch, ele tem forma de ser bem frágil, né? Mas, aqui, tá tudo funcionando de boa. Ó. Andei, parei. Andei pra esquerda, parei. Pra cima, parei. Pra baixo, parei. Aqui a câmera tá de boa. O problema, de fato, é esse Joy-Con. Ó. Ele tá abaixando, levantando. Beleza? Então, Player. Agradeço mais uma vez sua companhia. Espero que tenha ajudado aí. Mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Comente aí. Ative o sininho e compartilhe. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Desejo também aí boas festas, né? Feliz Ano Novo pra todos vocês aí que vêm acompanhando. Que o ano de 2021 seja um ano fantástico pra você e pra sua família. Beleza? Fiquem com Deus. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.